E ainda hoje o presidente Jair Bolsonaro lança o programa Saneamento Brasil Rural. Vamos saber essas e outras informações com a repórter Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje vários compromissos. Mais cedo ele recebeu o ministro Wagner Rosário da CGU e abriu esse fórum de combate à corrupção. Ainda pela manhã ele recebe o ministro da Justiça, Sérgio Moro. À tarde participa da reunião do Conselho de Governo e finaliza o dia lançando esse programa Saneamento Brasil Rural que pretende universalizar esse serviço básico para populações rurais, em especial povos indígenas, quilombolas e também de assentamentos. A ideia é que até 2038 sejam realizadas ações que vão desde a educação ambiental até o tratamento, investimentos no tratamento de água e de esgoto. Ações que devem ter impacto também na saúde, já que a falta de saneamento provoca muitas doenças. No fim de novembro foi publicado um decreto presidencial instituindo o Fundo de Coleta Coletiva, que tem ali o saneamento básico como uma das medidas prioritárias que vão receber aí uma atenção especial. E no Brasil os dados mostram, Renata, que aproximadamente 54% dos esgotos do país não são tratados. Essas são as informações. Eu volto com você. Muito obrigada, Selma, pelas suas informações.